E aí, galera, gente, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Futebol 2022 Mobile, galera. Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo, o que eu achei, o que mudou e o que veio de interessante, né, galera? Mano, vou ser bem sério para vocês, mano, eu esperava, não esperava tanto assim do jogo, o jogo está muito bom, os gráficos parece que não, mas deu uma boa mudada, uma boa mudada não, mas mudou um pouquinho. Cara, estou gostando bastante do jogo, já fiz uma par de partidas aqui já e, mano, tem uma galerinha boa no online e, cara, está top, mano, na moral. Vamos conhecer um pouco aqui, galera, um pouco do jogo, já dando algumas dicas também para vocês, também não sou nenhum pró, mas vou passar aí o que eu estou aprendendo, tá ligado? Por exemplo, galera, esse daqui é meu time, tá? Então, o que eu aconselho a vocês aí, tá? Pegar um técnico bom. Então, primeira coisa, galera, ah, Negrete, como é que eu faço para contratar um técnico? Cara, você vai vir aqui, ó, em contrato, certo? Você pode tanto contratar ou um jogador ou também um técnico. Então, você pode vir aqui e você pode estar contratando qual técnico que você quiser, né? Eu contratei aqui o Pepe Guardiola, que eu achei ele muito bom, mas eu acho que esse maluco aqui do Liverpool está melhor, cara. Depois que eu comprei, eu vi que ele tem uns atributos ali bem bacanas, tá vendo? Eu tentei... Deixa eu ver aqui o meu qual que é. Apesar que o meu também é muito bom, cara, ali, ó, na aposta de bola e tudo mais. Então, galera, passando isso, você pode também ganhar já um giro já grátis aqui no teu eFootball PES 2022. Então, galera, passou isso, você também pode ganhar aí um giro grátis. Como é que você faz, galera? Você vai entrar aqui logo de cara, ó. Você entra aqui, ó, nesse primeiro aqui e a Konami vai te falar pra você assistir. Mas não precisa, mano. Você só clica aqui, ó, em confirmar e volta, tá ligado? Não precisa assistir e pronto, você já vai ganhar. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro Packing Open, né? Não chega a ser um Packing Open, né? Mas já é o primeiro jogador de graça aí que vai vir pra gente, né? Vamos ver quem que vai vir, ó. Então, tá aqui, ó, tem do Barcelona, ó, tem vários jogadores tops aí pra gente conseguir ganhar. Temos aqui também, ó, esse daqui que a gente vai dar um giro grátis, né? Então, eu vou torcer muito aqui pra vir, cara. Ah, deixa eu ver quem que tem aqui de bom, cara. Temos jogadorzinhos bem bacanas aqui, cara. Tem o Ronaldo, tem o Lewandowski. Lewandowski já tem, mano. Tem o Bezema. Temos jogadores bem bacanas, galera. Na moral, bem legalzinho mesmo. E temos outros aqui também, galera, ó. Temos outros... Como é que eu posso dizer pra vocês? Agora eu também não sei, cara. Mas é esse aqui. Então, tem outros como fosse, sei lá, Clube Select. Sei lá como é que funciona. Beleza? Então, cara, muito legal aqui. Bastante coisa, cara. Mudou bastante coisa. Vou abrir aqui já o meu, ó. O meu já é grátis. Sem enrolação, né, galera? Sem gracinha. E vamos lá. Vamos apertar em contratar aqui. Vamos ver quem é que vai vir nessa bagaça aí, mano, ó. Vamos ver quem que vai ser o primeiro aí a chegar. O nosso time, o gráfico tá sensacional, galera. Simplesmente top demais, mano. Vamos ver quem é que vai vir. 5 estrelas, hein? Hum, será que é o Ronaldo? Nossa! Opa! Ô, Lewandowski! Lewandowski! Muito bom, galera. Muito bom. Lewandowski top demais. Top. Uma cartinha show do Lewandowski. 93, mano. Eu acho que vai ser aí um dos meus atacantes, né, mano? Gosto muito do Lewandowski. Talvez seja até um dos melhores, né? Aqui já, já vitamos, né, galera? Aí, ó. 93. Cara, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vou deixar ele lá no meu time. Então, beleza, galera. Cheguei aqui no meu time. E vamos tentar achar aqui o Lewandowski. É fácil. Você vai vir aqui por... Cadê? 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 Ordem de contratação. Colocou aqui e vai aparecer aqui o Lewandowski. Só que, ó, galera, um detalhe pra vocês. Eu acho que não vai ficar muito bem entrosado. Por quê? Ó, meu time tá 86, certo? Então, vocês vão vindo aqui. Olha só. Tá vendo, ó? Ele não vai se encaixar legal aqui, ó. Vai cair o entrosamento. Mas, né? Dá pra ficar aí no, sei lá, o segundo tempo. Alguma coisa. Eu tive quanto que ele é. 66. Mas é um bom jogador, mano. Dá pra deixar ali. Uma dica também que eu dou pra vocês, galera. Sempre aqui, ó. Vocês podem ver aqui também no meu time. Ó, igual eu tava mostrando aqui. Vocês vão apertar nesse bonequinho aqui embaixo. E vocês podem ver o entrosamento do time de vocês. Então, quanto maior, melhor. Vocês tão vendo que minha zaga ali tá bem ruim, mano? Meu Peter Tchek ali tá ruim. Acho que eu vou até trocar o Peter Tchek. Vou colocar outro goleiro. E, mano, do meio pra frente tá ficando bacaninha. Tá ficando um time legal. Então, quanto mais você puder entrosar o seu time, melhor. E aqui tem vários eventos, né, galera? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu sou novo nessa parte aqui, né? Não jogo muito PC. Eu ganhei aqui mais uma recompensa aqui. Vamos ver o que que é. Vamos pegar aqui, galera. Eu não sei o que que é. Aí, ó. Mais 500 GP. 5 mil GP, né, galera? Então, cara, aqui a gente tá ganhando bastante prêmio no começo. Isso é legal. Isso é importante. E uma coisa também. Ah, galera. O pessoal tava me perguntando, né, galera? Como é que eu faço pra treinar no jogo, mano? Vocês vão vir aqui em Extra. Aperta aqui em cima. E aperta aqui em Treinar, certo? Então, vocês podem treinar aqui tanto no livre como fazer tutorial. Bem simples, bem fácil. Top demais. Mas, galera, hoje não vai ter gameplay, tá? Mas nos próximos vídeos aí vai ter uma gameplay bem bacana pra vocês aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui pra tirar pra vocês, pessoal. Ah, uma coisa também, galera, que eu achei bem legal. Que você não vai precisar também trocar de técnico. Por exemplo, como assim, né? Que não vai precisar trocar de técnico. Olha só. Vocês tão vendo aqui que o meu Pepe Guardiola, né? E olha só. Eu posso trocar aqui a minha formação, diferente do Pepe 2021, né? Aqui eu posso trocar a minha formação. E olha só. Ele fica bem... Eu tô jogando aqui no 4-3-1-2, que é essa daqui, ó. Essa daqui que eu tô jogando, ó. 4-3-1-2. Eu acho essa formação bem bacana, mas se eu quiser alterar aqui, eu posso alterar também. Bem tranquilo. Posso alterar aqui pro 4-4-2, ó. O bom disso é que não altera quase nada ali, né? Olha lá, ó. Posso também alterar o técnico. Bem tranquilo, galera. Bem tranquilo mesmo aqui, olha lá. Tá vendo? Então eu clico aqui no técnico e informação do técnico, né? Vamos alterar aqui a formação. Vou continuar ali no 4-3-1-2, que é a formação que eu tô jogando e tô curtindo pra caramba. Tá aqui. Esse aqui é meu time. Ronaldinho ali na frente. Cruyff. Messi. Temos ali também o Iniesta. O Alonso. Também tem a chave e o lateral esquerdo ali que não sei o nome, mas a zaga ali, ó. 88. Muito legal. Muito bacaninha. Eu tô jogando... Tô gostando bastante, cara. Deixa eu ver se aparece aqui o meu histórico. Jogando aqui no online, cara. Tá, tá, mano. Tem muita gente aqui forte, hein, cara. Então foi 1-1 ali no começo, 3-1 eu ganhei, depois eu ganhei de 2-0, depois eu ganhei de 1-0, eu empatei 1-1 e no último jogo aqui eu ganhei de 1-0. Então, cara, o histórico aqui tá legal, cara. Não tá ruim, não. Tá bacaninha. Tô gostando do jogo. E, cara, logo mais vai ter novidades aí pra vocês, né? Logo mais eu vou fazer finalizando esses eventos aqui pra vocês, certo? E também fazendo o Packing Open nessas cartinhas monstros aqui, principalmente aqui do Barcelona, que basicamente, né, galera, eu tenho quase todos aqui, só não tenho o lateral direito aqui, ó. Que é o Albert Ferrer, acho que é assim que fala, né? Cara, bom pra caramba aqui, ó. Muito legal a cartinha dele. Gostei bastante. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje, por enquanto, não vai ter partida, né? Não vai ter gameplay. Mas na próxima vai ter sim. Só pra falar pra vocês que eu tô aqui conseguindo jogar tranquilo no meu jogo, né? Consegui abrir aqui, beleza? E o próximo vídeo, talvez, vai ser como jogar no controle. A galera, ah, Negra, você tá conseguindo jogar no controle? Tô sim, cara, ó. Aqui o meu controle. E tá vendo que tá até ligado aqui, ó. Logo, logo, eu vou falar pra vocês como é que eu consegui jogar no controle, beleza? Galera, o vídeo de hoje, bem rápido, bem rapidinho mesmo. E espero que vocês tenham gostado, beleza? Não esqueça de pegar tua recompensa lá. Então, às vezes, você pode tirar um Cristiano Ronaldo, um Lewandowski aí, começar a montar um time bem bacana, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui!